Mais uma pescada! Dia 26 de dezembro Vaquejada do Parque Benício Melo Lá no Jardim, região de Boa Hora, no Piauí Desejo musical e toca do vale, vai ser assim ó Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Correboi na vaquejada, minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Fim de semana, moda os troços na bisaca Um trocado na broada e um despeço na horária Uma parelha, um que move, uma besteira Só dou uma boa na boteira e vou atrás de vaquejada Chego na festa, procuro a coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma picada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é mais maneira, no domingo é mais pesada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Correboi na vaquejada, para neto, produção Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Correboi na vaquejada, minha namorada Fim de semana, moda os troços na bisaca Um trocado na broada e me despeço na morada Uma parelha, um que move, uma besteira Só dou uma boa na boteira e vou correr na vaquejada Chego na festa, procuro a coordenação Faço a minha inscrição e vou tomar uma picada Na sexta-feira a boiada é de primeira No sábado é mais maneira, no domingo é mais pesada Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Correboi na vaquejada, minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Eu vou pra vaquejada, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Correboi na vaquejada, minha namorada Chorou, chorou, andou, andou e me deixou sem dizer nada Puxa, pescador Essa pegada Se é desejo musical, me dá porrada no Piauí Ah, mamãe E a sucesso é pra trocar, mamãe Botou a basura, seu menino